Aplausos Deixa eu filmar o que o Roberto acabou de fazer Cuidado, cuidado Não, não, não Dá hora Faz uma mensagem Uma mensagem? Filho, parabéns Papai te ama muito Deus te abençoe, que você seja muito feliz, que seus sonhos se realizem a cada dia. Beijo, te amo. Fala aqui, ó, vai aparecer na televisão. Daniel, fala assim.